Juiz aposentado Marco Aurélio Medeiros atuou durante 12 anos na magistratura. Foram seis dedicados à área criminal e seis à área cível. Foi dele a maior condenação da história do judiciário tijucano. O autor de um latrocínio foi condenado a 26 anos de prisão. Marco Aurélio revela que ao longo dos anos em que ocupou a cadeira de autoridade máxima do judiciário no município, nunca sofreu nenhum tipo de retaliação. Até hoje, eu nunca recebi nem reclamação da minha atuação naquelas comarcas. A realidade social mudou. Quer dizer, na época em que eu atuava como juiz de direito na área criminal, os delitos ligados ao tráfico de entorpecentes, de drogas, não tinham essa repercussão e essa relevância que hoje tem. E hoje, o que nós vemos na nossa sociedade, que está degradando cada vez mais em virtude disso também, são quadrilhas especializadas na prática de diversos crimes. Tudo isso envolvendo elementos, inclusive, do próprio Estado. Minas Gerais tem hoje 20 juízes ameaçados de morte. O alerta foi feito pela Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. O levantamento aponta ainda que 2% dos 911 representantes do Poder Judiciário no Estado sofreram algum tipo de intimidação recente. E as ameaças não atingem apenas os magistrados, mas todo o sistema que envolve o mundo do crime. Maruzã Macedo é advogado criminalista, um dos mais atuantes na região do Pontal, e confirma que já foi vítima de ameaças. E aponta a falta de uma legislação mais severa, como um dos principais entraves para a moralização do Judiciário. Antes do advento, ou seja, da entrada em vigor da Lei nº 9.099, de 1995, quem praticava um crime de ameaça era preso, era conduzido pela Polícia Militar até a delegacia, lavrava-se o óleo de prisão em flagrante, e a pessoa era encaminhada para o presídio. Hoje é muito simples. O que ocorre? O cidadão praticando um crime de ameaça, ele é conduzido até a delegacia, lavra-se um TCO, permanece por uma hora ou duas, é por liberdade. Quer dizer, fica solto e volta a ameaçar. No Fórum de Tuiutaba, atuam hoje seis juízes, apenas um na vara criminal. Cerca de 1.300 processos estão em andamento, e por mês, são julgados em média 200. A maioria estupros, homicídios e delitos envolvendo o tráfico de drogas. Para a ordem dos advogados do Brasil, a violência que tenta intimidar quem quer fazer valer a lei, também preocupa. Nunca imaginar que uma pessoa venha tirar a vida de outro para defender um determinado delito, ou determinado broco de delitos. Isso realmente deixa a gente um pouco preocupado.